Assumir o comando da companhia da 157 CIA, novos desafios, nova responsabilidade, mas sempre com muita boa vontade e dedicação, nosso objetivo é continuar prestando bons serviços para a população de Monte Carmelo e região. 2023 foi um ano de muito trabalho para a Polícia Militar, vamos fazer um balanço sobre isso. Sim, vamos prestar conta para a população de Monte Carmelo, foi um ano desafiador em 2023, mas com várias ações preventivas e repressivas, operações policiais que foram desenvolvidas e alguns resultados importantes, que é importante repassar para a população, no que se refere à questão de repressão qualificada. Nós tivemos 149 foragidos presos, recapturados, tivemos 489 veículos removidos por diversas infrações, 75 mandados de busca e apreensão cumpridos, para ser deco a Polícia Civil, MP, Ministério Público e Judiciário, 56 recorrentes de combate a tráfico de drogas, no ano de 2023, tivemos também 40 armas de fogo apreendidas no período, e especificamente em relação aos crimes que são monitorados pela Polícia Militar, nós tivemos a redução de 50% nos homicídios, 47% nos roubos e 33% nos furtos. Tivemos também a Operação Cavalo de Aço, que foi lançada em novembro, em novembro para dezembro de 2023, era uma demanda da população de Monte Carmelo, a questão da perturbação de sossego promovida por cidadãos e motocicletas, com descargas livres, cometendo as mais diversas infrações de trânsito. Então, a Polícia Militar focou nisso, nosso objetivo é ouvir a população e desenvolver as ações que são importantes para a população de Monte Carmelo. Então, foi lançada a Operação Cavalo de Aço, no final de 2023. Essa operação não tem tempo para acabar, nosso objetivo é continuá-la ao longo de 2024. Nós não vamos permitir que esses cidadãos continuem infelizando a população de Monte Carmelo através dessas ações de perturbação de sossego. Então, nosso objetivo é esse, é continuar. Foram mais de 50 motocicletas apreendidas desde que foi lançada essa operação. Diversas multas que vão de quase R$ 6 mil até R$ 8 mil. Então, nosso objetivo é esse, é continuar firmes no combate ao crime e gerar prevenção criminal e sensação de segurança. Tivemos a integração entre as Polícias Militares de Minas Gerais, Estado de Goiás, a Polícia Civil, através da Operação Divisa Segura, que foi uma mega-operação, foi lançada em Monte Carmelo e desenvolvida em várias cidades da região, com apoio da aeronave Pegas de Uberlândia. Tivemos a Operação Safra Segura, relacionada ao escoamento do café nessa cidade e no município e na região. Então, foi lançada de maio até outubro. Nós não tivemos nenhum delito envolvendo roubo ou furto nesse período, que foi lançada a operação. Tivemos também o projeto escuro digital, que foi a implantação de câmeras em vários pontos da cidade, com leitura de placa, tecnologia importante, que nos ajuda no trabalho policial. Tivemos as ações de policiamento de prevenção da doença doméstica, trabalho da PPVD, muito importante também na cidade. E tivemos também a questão do PROERD, a formatura de 183 crianças que participaram do PROERD. Para 2024, nosso objetivo é aumentar ainda mais esse programa na nossa cidade. Início ainda de 2024, o que temos planejado pela Polícia Militar? Potencializar as ações. Nosso objetivo é esse, combater ferramente o crime. Então, a população de Monte Carmelo pode saber que a Polícia Militar vai estar nas ruas, desenvolvendo ações e operações cotidianamente. Então, nosso objetivo é esse, é reprimir o crime para gerar prevenção criminal. E, ao mesmo tempo, ouvir a população. Nós queremos atuar junto com a população de bem. Para a população de bem, nós queremos ouvir os anseios da população, desenvolver ações para resolver os problemas da comunidade. E, por infrator, as consequências da lei. Então, cometer o crime, ele pode ter certeza que ele vai ser punido e vai ser identificado. Nosso objetivo é esse. Além disso, continuar com a operação do Cavalo de Aço, com foco na repressão às motociclistas que cometem infrações de trânsito, deixar isso bem claro. Aumentar a questão da integração com as demais polícias, através da inteligência policial. Ampliar também a questão das câmaras, que já foram instaladas. Ampliar para a zona rural da cidade, também, do município. E um projeto maior seria a construção da nova sede, mas ainda está em andamento as tratativas, que seria um projeto maior para 2024, 2025. Nosso objetivo é esse. Resumindo, dar continuidade ao trabalho que foi feito e ouvir a população de bem, trabalhar para eles. Dentro das ações a serem desenvolvidas também, nós vamos potencializar a questão da Operação Lei Seca. Um dos indicadores que a Polícia Militar vai monitorar em 2024 são as mortes violentas no trânsito. Então, para isso, nós vamos combater a questão da embriaguez no trânsito, nós temos o etilômetro aqui na cidade, já é utilizado. Então, várias ações, principalmente, no final de semana, vão ser desenvolvidas. Temos também a Operação Choque de Ordem, que combate a questão da desordem social. Próxima rodoviária, por exemplo, é um ponto que tem muitas pessoas que chegam em outras cidades, parceria com a assistência social do município. Essas pessoas são encaminhadas para as suas cidades de destino. A questão dos bares sem alvaraz. Então, a Polícia Militar tem várias ações nesse sentido, que estão desenvolvidas também em 2024. Obrigado. Obrigado.